O Seminário de Cooperação Pedagógica com Municípios foi realizado no Teatro Guair, em Curitiba, com a presença de prefeitos, secretários municipais de educação e os coordenadores pedagógicos dos 399 municípios do Paraná. Na oportunidade, o vice-governador Darcipiana assinou um protocolo de intenções que reafirma o compromisso do governo para a contínua ampliação das estratégias educacionais do programa Educa Juntos, implementado no final de 2020. Os municípios do Paraná já têm uma educação boa, desde 2017 a melhor educação do Brasil municipal, agora a gente tem que continuar melhorando, então a gente vem trabalhando desde 2019, começou o Educa Juntos, então é com a mesma proposta, melhorar as aulas, formação de professores, material didático que o Estado dá para os municípios e tecnologia que o Estado dá para os municípios e conteúdo construindo junto. Então, foi uma evolução que chega no evento de hoje, já muito mais maduro, com todos os municípios praticamente aderindo e aulas melhores. No evento, também foram apresentadas as ações desenvolvidas no ano de 2021, em apoio à Educação Municipal do Paraná, além de estratégias para o ano letivo de 2022. O Estado está dando livros e cadernos de matemática e português para praticamente todas as crianças das prefeituras, então a parceria é linda. O Estado também está dando aplicativo, então o aplicativo que é usado no Estado agora está sendo usado na prefeitura, é muito mais fácil fazer a chamada, lançar nota, então é uma facilidade enorme para as prefeituras. E, por último, as aulas. Então, esse é o terceiro pilar da parceria, aulas para os professores, aulas prontas, com tecnologia, com qualidade, aulas editáveis para milhares e milhares de professores da rede pública. Então, e essas aulas foram construídas junto, Secretaria do Estado, Secretarias Municipais, e aulas melhores, alunos melhores.